Oi gente, cheguei! Hoje eu vou fazer um delicioso refrigerante caseiro de uva. Para fazer o meu refrigerante de uva, eu vou usar 1,2 kg de uva. 350 gramas de açúcar. Agora eu vou esmagar as uvas. Se inscreva no canal. Eu vou adicionar 3 litros de água. Olhe gente, quando você for fazer o seu refrigerante, use uma água de boa qualidade. Uma água filtrada, fervida ou mineral. Agora eu vou cobrir com um pano e esperar passar uma média de 10 a 15 horas. Depois eu volto para dar sequência. Pois gente, já se passaram uma média de 14 horas. Agora eu vou envasar o meu refrigerante. Eu estou aqui com um funil. Eu vou usar para envasar. Eu vou usar também esta peneira bem fina para coar o líquido. E eu vou usar também esta peneira bem fina para você. Tchau, tchau. 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 Agora eu vou tampar bem tampado. Tchau, tchau. Agora eu vou guardar o meu refrigerante e esperar a garrafa pegar pressão. Depois eu volto para mostrar o resultado final. Oi gente, com apenas dois dias, o meu refrigerante caseiro de uva já ficou bom para ser consumido. A garrafa pegou pressão. Aqui está no ponto para ser consumido. Eu vou abrir um para você ver. Tchau. 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 Espero que você tenha gostado. Raimundo Almeida. Sem rodeio e direto ao ponto.